Pessoal, vou fazer mais um videozinho aqui do VRD70, lançamento mundial Versão V220 Display de alta resolução, né? Ele tem um display tão vívido Que fica até difícil pegar um foco aqui Mas dá pra diminuir esse display Mas vamos lá É... Colegas aí que tem problemas visuais Estavam me questionando, né? Que muitos rádios aí não tem o menu Com voz E se tem, é muito... Limitado Então vamos lá Esse rádio aqui, interessantemente Vamos botar menu, vamos lá Function select Aí vamos lá Step, aí ele vai falar Step, ó Tudo que você aperta nele Ele dá... Existe, isso aí, pronto Agora vamos pra outro Tudo que você fala no menu Ele diz Deu? Tudo Então vamos botar aqui Backlight Tá? Por exemplo Vamos regular aqui Backlight Que é a luz de fundo Vamos botar número 9 Pronto Entendeu? Então assim É um rádio interessante Em relação a isso aí Ele fala Todas as funções do menu dele, tá? Ele dá informação de voz Ok? Então pro pessoal que tem Problemas visuais, né? Ele é bem completo Em relação a isso aí Diferente de outros rádios aí Que não tem voice, né? Voice information Informação de voz, né? Então eu achei isso Um outro recurso Muito legal, tá? E realmente O custo-benefício dele É incomparável, né? Como é que pode um rádio Ser tão bem construído assim, né? Tem um design tão bonito, né? Não rádio Eu vi vários reviews Antes de trazer esse rádio aí Eu vi vários reviews Não tem ainda Poucas pessoas aqui Tem no Brasil Pelo menos eu conheço Só uma pessoa Como eu já falei Que é o Colega nosso aqui Que eu não vou citar o nome dele Lá da região norte E ele comprou um Foi eu que indiquei Olha que microfone bonito Como eu já falei anteriormente PTT rosqueado Esse aqui é o que eu queria trazer Que é a versão V220 Lembrando que ele vai lá pra cima, hein? Ele vai transmitir Com o dano 20 e poucos watts Até 320 mil, tá? E a função dele repetidora, né? Muito legal Você pode entrar em V E sair em 220 Sair em 220 Entrar em 220 E sair em V, né? E é interessante Porque rádios que fazem função repetidora Geralmente são rádios mais caros, né? Rádios muito caros aí Caríssimos que fazem isso Não que esse rádio seja barato Que não tem mais nada barato aí Tá? No mercado mundial aí Os preços das coisas aumentaram muito Dos rádios aumentou muito Componente eletrônico aumentou muito Mas não é tão caro como o KG 920 V220 também Tive uma informação aí De um colega da Rússia Que com o firmware dele Dá pra fazer ele virar um tribanda, né? Mas eu encomendei o cabo Inclusive encomendei direto Da Ushun, tá? Encomendei direto Com a Ushun O cabo original dele Que serve pra todos esses rádios Da Ushun aí Base E assim que chegar na minha mão Eu devo pegar o firmware Hoje eu vou fazer o teste 200 memórias Subtom em code decoder Na categoria dele Lá nos Estados Unidos Eles estão usando muito o VU VU dele, né? Na categoria dele aí É igual o TID RAID Todo rádio amador americano Ele tem um TID RAID O cara pode ter um HT De 3 mil reais Igual eu tenho aqui Né? Mas ele tem um TID RAID Todo mundo tem um TID RAID Todo mundo tem um Baofeng Entendeu? E esse rádio aqui Tá todo mundo comprando também Entendeu? E a propósito, né? Eu continuo falando, né? Eu continuo falando Na minha opinião O TID RAID Pra mim Pra mim Do que ele faz, né? Tudo dele aí Eu não vejo um defeito No TID RAID Né? Ele é o rádio mais Mais vendido Nos Estados Unidos E na Europa atualmente Tá? Bom, é isso aí pessoal Então eu tô mostrando Pra vocês aqui O lançamento mundial Lembrando que Ele não é o Voyager Voyager é o distribuidor Da Uchon Lá no Paraguai Não entra lá com o nome Uchon Entra com o Voyager Mas é o mesmo rádio Só tira o nome E coloca aqui E esse rádio aqui Interessante Essa versão É uma versão Que ela é Vendida Só lá Só lá Não sei o porquê Bom Vou continuar Eu tô focado nesse rádio Porque eu adorei ele Tá? Inclusive aqui no PTT Tem um botão Em que você pode configurar Aqui Você pode usar Pra abrir o seu Todas as funções do rádio Você comanda pelo PTT Como qualquer rádio Da Uchon Tudo 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 Tá? Muda de banda Entra na memória VFO Troca de potência Entendeu? Então Vou fazer mais vídeos dele Depois A pedido As pessoas estão pedindo Lançamento mundial KGVD70 Distribuído no Paraguai Como Voyager VRD70 Ok? Depois vocês pesquisam aí Com o nome O Shum O Shum KGVD70 É o mesmo rádio Porque não tem vídeo em português dele Eu não vi, procurei aí Meus colegas no Youtube, não tem Eu acho que esse aqui é o primeiro vídeo em português Se alguém Encontrar outro vídeo em português Que não seja esse Me avisa, por favor Abraço pra vocês O Shum KGVD70